O que temos aqui, sociedade, será uma caixa misteriosa? Só que ela tá mexendo. São meus enfeites de Natal! A planta da minha casa era diferente, minha árvore de Natal era super pequenininha, mas era fofo, confesso. Só que aí eu me empolguei na mudança, na reforma. Doei a minha árvore de Matal, matei. Então é Matal! Eu sei que existe uma data específica pra organizar as coisas de Natal, arrumar e tudo mais. Deu na telha, a gente arruma, a gente, vulgo, eu e Frida Helena. Né, filha? Vem cá, filha. E aí, você lembra ano passado que a gente arrumou, filha? Ah, e tem um avião chegando, dá pra ver? Tá lá no fundo. Foto do Billy, meu cachorro de Aracruz. Eu e meu pai, inclusive meu pai, acho que ele tava com um pouco de calor nesse dia. Bolas, pisca-pisca. Será que se pisca-pisca tá funcionando, ó? Cadê? Gente do céu, na minha casa não tem tomada, tá? Pra ver aí. Tem muita coisa, tem muita bola e achei minha cascata. Vocês estão preparados? Tá, eu vou apagar as luzes. Trum, trum, trum. Atenção. Uuuuuh. Hihihi. Ih, filha. Meu Deus, quebrei o microfone. Coloquei, parece que isso foi tudo muito rápido, mas juro, demorei, sei lá, 5 horas. Já vai dar 10 horas da noite, tava muito embolado. E aí, ficou assim, hein? Ó, aqui, eu coloquei a gambiarrinha. Aí, aqui, você controla, ó. Assim, diretão, assim. Isso, é muito devagar, não tem a paciência. Se você estiver descendo pro aeroporto de Vitória ou subindo, olhe pro lado, que você vai ver minha casa. Ai, minha garota. Cortinas, ó. Esse negocinho. Pera. Olha aqui. Uuuuuh. Chora, vizinhança. Cadê a decoração de vocês? Agora todo mundo vai fazer. Gente, ficou lindo, minha garota. Quando? Muito tempo atrás, quando eu era mais doidinha no YouTube, em 2015, de 6, 7, 8, 9, 4 anos já. Eu era muito intensa, né? Quem é das antigas aí já sabe. E aí, eu criei uma tag de Natal. Naquela época, o canal, ele tinha muito, muito da minha vida, assim. Muito engraçado isso, né? Eu acho que com o tempo, assim, eu fui me tornando mais profissional e fui esquecendo de trazer vocês pra esse aconchego. E eu sinto falta, eu não sei se vocês sentem, se vocês sentem, comenta aqui. Mas eu sinto falta de trazer vocês pra minha realidade. E por isso mesmo que eu quis mostrar tudo isso pra vocês. Mas nessa época, eu criei uma tag de Natal. Eu mesma, eu mesma criei. E fiz pra vocês, eu comecei o vídeo todo enrolado no pisca-pisca, enfim, eu era bem doida. Aí eu não assisti esse vídeo, eu só vi o comecinho dele, peguei as perguntas. Porque eu quero responder as perguntas hoje, né? Em 2019. E aí eu vou comparar com as minhas respostas. Vou colocar aqui no cantinho. Comenta aqui se você já era dessa época ou se não, tipo, em que ano você começou a me seguir. Se foi recentemente e o porquê pra eu saber de onde você vem. O nome era... O Natal, The Christmas Tag. Ainda coloquei em inglês. 1. Uma palavra que vem à mente quando o assunto é Natal. Família, certamente. Certamente mesmo. Iluminado. Gente, eu sei que tem a ver com o nascimento de Jesus, beleza. Beleza, mas quando eu penso em Natal, eu penso em cidade iluminada. 2. Qual é a pior parte do Natal pra você? Hoje é ter que gastar dinheiro porque eu tô dura tanto que eu não vou nem colocar árvore. Eu só vou colocar pisca-pisca mesmo. A pior parte do Natal pra mim é o trânsito absurdo que eu pego pra ir pra casa e pra voltar no outro dia. Uma parte muito ruim também é que a minha mãe fica bem cansada. Eu fico morrendo de pena dela porque ela é dona de loja, de roupa. E nessa temporada do Natal tem que ficar aberto até mais tarde. Então, eu fico com muita peninha nela. 3. Qual seria o Natal perfeito pra você? Com certeza é uma coisa que eu queria muito fazer, que é viajar com a minha família pra um lugar frio e ver neve mesmo. Sabe aquelas casinhas de filme, esqueceram de mim. E aí montar aquela arvorezona, eu e minha família ir em Orlando. Gente, esse é um sonho muito distante, tô falando muito sério. Eu não tenho nem visto, velho. Mas é uma coisa que eu tenho vontade de visualizar, assim, sabe? A minha família mesmo. Menos você, né, filha? Porque não dá pra você andar de um coxinho alizinho pequenininho que vai dar muita pressão. Né? Seria se toda a minha família passasse reunida em um lugar fora do país que tivesse neve, sabe? Aquela coisa de filme mesmo. Acreditou em Papai Noel até quantos anos? Ixi, eu acreditei... Não lembro, cara. Isso eu não me lembro mais. Mas eu acreditava super. E mesmo quando eu sabia que era mentira, eu não queria acreditar que era mentira. Eu preferia acreditar que era verdade. Eu sempre gostei de acreditar nessas coisas. Olha, eu acreditei em Papai Noel até bem velha, assim, talvez uns sete anos. Eu realmente ia acreditar. Na verdade, depois eu sabia que não existia, mas eu não queria acreditar, sabe? Eu ficava pensando, não, existe sim. Foda-se a sociedade que tá tentando colocar na minha cabeça. Que ele não existe, mas ele existe. Cinco. Um presente inesquecível de Natal. Não me lembro, cara. Será que uma bicicleta? Na minha cabeça agora eu lembro da minha mãe, de quando a gente era criança. E ela botava os presentes na árvore. E quando a gente acordava, ela falava, tipo, Ai, o Papai Noel trouxe, mas isso aqui é da tia tal. Bom, eu não consigo pensar em um presente específico, mas eu lembro que a minha mãe me levava. Depois que já não tinha mais essa coisa de árvore, de Papai Noel, a minha mãe me levava numa loja de brinquedos e falava assim, Escolhe o que você quiser. Quando a gente era mais novo, a nossa condição financeira não era tão boa. Então, assim, a mãe juntava a... Oh, até... Pode chorar. Seis. Vá até a varanda ou a janela e grite Feliz Natal, roo, roo, roo. Eu não acredito. Eu não acredito que eu fiz isso, cara. Feliz Natal, roo, roo, roo. Feliz Natal, roo, roo, roo. Sete. Qual presente você quer ganhar esse ano? Ah, qualquer coisa de coração, que tem uma cartinha. Ah, que lindo. Sei lá o que eu queria ganhar de verdade, não sei, velho. Depois que a gente cresce fica meio difícil, né, tipo, falar qual presente você escolheria. Porque a gente acaba ganhando muitas coisas, tipo, minha mãe me dá presente todos os dias, que é o meu sustento. Então, eu não tenho... Eu não espero ganhar presente. Mas se eu pudesse escolher um presente de Natal, com certeza escolheria um iPhone novo. Porque o meu tá uma merda. Oi, te indique cinco pessoas pra responder essa tag, né, porque eu devo ter indicado. Mas eu vou indicar todos vocês, respondam. Faz no Instagram e me marca. Juro, gente, eu vou repostar todo mundo. Tem que me marcar e o perfil tem que ser aberto pra eu ver, tá bom? Então, vai lá no Instagram, grita Feliz Natal, roo, roo, roo. E me marca, arroba Letícia Secato. Eu vou repostar todo mundo. Feliz Natal antecipadíssimo pra vocês, gente. Espero que vocês também façam uma decoração e mostrem aí, tá? E vai lá pro Instagram mesmo que vai ter sorteio de fim de ano, tá? Porque já estamos no final do ano, né, minha filha? Olha, ó. Um beijo. Tchau.